Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o playboyzinho essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o rata da tutum da quebradeira Ela já começa a mexer Vou devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai, devagarinho, devagarinho Desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, brincadeira meu irmão Desce até o chão, e desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, desce devagar, devagar, devagar Oi, devagarinho, oi, desce até embaixo Desce direitinho, devagar, devagar Oi, devagarinho, desce até embaixo Vem! Vem! Isso aí as duas teclas! Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra na jaiô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o playboyzinho Essa gatinha vira Pede uma tequila e começa a mexer E quando entra o ratatatum, tum-tum da quebradeira Ela começa a remexer Vou devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai, devagar, devagar, devagarinho Ela desce até embaixo Vai, vai, vai E ela sobe na cadeira É brincadeira, meu irmão Desce até o chão Oi, desce até o chão Ela sobe na cadeira E começa a rebolar Desce devagar, desce devagar, devagar, devagar Oi, devagarinho Desce até embaixo, oi! Devagar, 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 devagar E ela desce até embaixo Oi, devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Pelo Suígue